O auditório Gralha Azul, no campus Jardim Botânico, recebeu o Seminário Internacional que estabeleceu o diálogo entre o câncer e a saúde ocupacional, que lida justamente com a prevenção de doenças e problemáticas vindas no ambiente do trabalho. O Departamento de Enfermagem da UFPR e o Grupo de Estudos Multiprofissional em Saúde do Adulto trouxeram a temática via CAPSPRINT, o Programa Institucional de Internacionalização da Universidade, com o projeto de pesquisa básica e aplicada ao câncer da área de biociências e saúde. Esse nosso grande projeto, que envolve outras áreas do conhecimento também, essa é a voltada à enfermagem, mas tem outras áreas, bioquímica, farmácia, todo o pessoal que compõe esse grande projeto sobre câncer. Então, todas essas áreas estarão trabalhando sobre câncer. Estamos desenvolvendo ele aqui, em parcerias também estamos levando para outras universidades, de uma forma de agregar e fazer com que tenha essa visibilidade e que possamos trabalhar juntos na prevenção, no cuidado, no esclarecimento sobre o câncer. É importante a gente estar discutindo a questão da saúde ocupacional envolvendo o câncer, porque nós aqui no Brasil tivemos recentemente a publicação do Acordão do Supremo Tribunal Federal, que baniu o amianto. Então, assim, até o ano passado, a gente ainda poderia comercializar o amianto em todo o território nacional e, a partir desse ano, a gente já começa com o banimento. Entretanto, esse material ainda está disponível em diversos locais, a gente ainda encontra em casas, nos telhados, nas caixas d'água. E nós precisamos estar discutindo e mostrando que a gente não pode mais utilizar esse material e que precisamos dar um fim nesse material, porque esse material, no que se quebra, ele é inalado e essa inalação faz com que a pessoa doeça. Estudos apontam o amianto, tipo de fibra mineral de grande flexibilidade e resistência, que foi amplamente utilizado na indústria, de pastilhas de freio a telhas para a construção civil, como responsável por 80% dos casos de mesotelioma, tipo de câncer que atinge o mesotélio. Um fino tecido que recobre órgãos como estômago, pulmões e coração. Por isso, medidas de prevenção do câncer, que também estejam no radar da saúde ocupacional, se fazem mais do que fundamentais. E uma coisa importante também, o que nós estamos desenvolvendo aqui na Federal, são as pesquisas relacionadas à prevenção. Então, nós temos várias pesquisas em andamento, nós temos estudos de caso controle, coorte sobre isso, e nós precisamos desenvolver estratégias para que esse trabalhador não adoeça. Nós já sabemos, por exemplo, do mesotelioma, ele aparece depois de 20 a 30 anos no ser humano. O trabalhador já está aposentado e o grande problema que nós temos é que os hospitais não correlacionam o adoecimento com o vínculo do trabalhador nos anos de vida. O evento contou com a participação de conferencistas do Hospital Maggiore Policlínico, localizado em Milão, na Itália, instituição que é pioneira mundial em medicina ocupacional e do trabalho. O médico italiano, Dario Consoni, falou sobre o impacto de agentes carcinogênicos, como o amianto, que afetam diretamente a saúde dos trabalhadores. O amianto foi uma tragédia mundial, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. Agora foi banido desde muitos anos em vários países, mas ainda está produzido. Em verdade, é produzido só um tipo de amianto que se chama crisótilo, que parece menos perigoso para o câncer da pleura, mas pode também causar câncer do pulmão, do ovário na mulher. Enquanto pesquisadores, nós temos a obrigação de fazer esse papel de prevenção, de trabalhar na linha de frente. Nós também construímos um observatório de saúde do trabalhador, um software para os registros de mesotelioma. O mesmo que tem na Itália, nós fizemos a tradução num pós-doutorado e estamos já aplicando aqui no Brasil. Então é uma coisa inovadora que não tem no Brasil inteiro, só que o Paraná que tem. E nós estamos disponibilizando o software para qualquer estado que queira para registrar os seus casos.